No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que eu sei sobre técnicas anestésicas da maxila. Se você ainda não me conhece e é novo por aqui, muito prazer, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu sempre trago resumos que te ajudam a estudar do lado daí. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever, porque eu tenho certeza que os conteúdos por aqui vão te ajudar muito. Mas chega de enrolação e vamos lá entender sobre essas técnicas anestésicas da maxila. Aqui hoje eu vou falar pra vocês sobre as técnicas anestésicas pra maxila. De forma mais específica eu vou trazer pra vocês os tipos de injeção e também as técnicas de injeção de anestésicos na maxila. Antes de mais nada é preciso que a gente entenda que existem várias técnicas de anestesia, tanto pra maxila quanto pra mandíbula. E essas várias técnicas podem ser classificadas de acordo com o tipo de injeção. O tipo de injeção ele se refere ao local onde a gente administra o fármaco, ou seja, administra o nosso anestésico em relação à área de inervação desse local. E os tipos de injeção podem ser do tipo infiltração local, bloqueio de campo ou bloqueio do nervo. E a gente vai ver cada uma delas agora. A infiltração local é um tipo de injeção onde o nosso fármaco vai ficar restrito às pequenas terminações nervosas. Assim como acontece nessa imagem, onde nós temos o nervo em amarelo, e quando a gente realiza uma infiltração local, o nosso fármaco vai ficar restrito às terminações nervosas. Nessa outra imagem, eu trouxe um desenho simplificado de um nervo e da inervação da região dos dentes anteriores. Se a gente fosse realizar uma infiltração local na região do incisivo central, e aplicasse o nosso fármaco nessa região, o fármaco ficaria restrito a essas terminações nervosas. E o nosso procedimento deveria ser realizado próximo a essa região onde aplicamos o fármaco. Então, quando a gente faz uma infiltração local, o procedimento que a gente vai realizar, ele tem que ser próximo do local onde a gente aplicou o nosso anestésico. Não teria como a gente realizar uma infiltração local nessa região do incisivo central e obter anestesia na altura do premolar, por exemplo. Justamente porque o fármaco, no caso da infiltração local, fica restrito às pequenas terminações nervosas. O outro tipo de injeção é conhecido como bloqueio de campo. Nesse caso, o fármaco vai ficar na região dos ramos nervosos, assim como acontece nessa imagem. A gente consegue observar, então, que depois do local onde se aplica o fármaco, existem outras ramificações. Então, a gente tem uma área maior de anestesia. Nessa imagem simplificada, se a gente realizasse o bloqueio de campo desse ramo nervoso, a gente provocaria anestesia nos ramos posteriores. Então, a nossa área de atuação seria um pouco mais ampla. Nesse caso, o procedimento que a gente vai realizar, ele pode ser um pouco mais distante do local onde a gente aplicou o anestésico. E o último tipo de injeção é conhecido como bloqueio de nervo. Nesse caso, o anestésico vai ser aplicado no tronco nervoso. Assim como acontece nessa imagem. Ou seja, o fármaco vai ser colocado lá no início do tronco nervoso. E todas as ramificações posteriores também serão anestesiadas. Um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês é o bloqueio do nervo alveolar inferior. Se a gente realizar o bloqueio desse nervo, todas as ramificações posteriores também serão anestesiadas. Isso nos dá uma área maior de atuação. Por isso, nesse caso, o procedimento que a gente for realizar pode ser realizado ainda mais distante da região onde a gente aplicou o anestésico. Uma vez, então, que a gente entendeu os tipos de injeção, agora a gente vai entender as técnicas de injeção na maxila. E a primeira técnica que eu trouxe pra vocês é conhecida como injeção supraperiostial. Ela também pode ser chamada de infiltrativa local ou de injeção paraperiostial. E eu queria chamar a atenção de vocês pra esse nome que ela pode receber, infiltrativa local. Que é o mesmo nome de um dos tipos de injeção que a gente acabou de falar. Lembrando que no caso da infiltrativa local, nosso fármaco fica restrito às regiões das terminações nervosas. Por isso, a indicação pra essa técnica de injeção supraperiostial é pra dentes localizados, anestesias que sejam localizadas e que envolvam um ou, no máximo, dois dentes. Nesse exemplo simplificado que eu trouxe pra vocês, se a gente fosse realizar a injeção supraperiostial na região próxima do incisivo central, a gente obteria a anestesia do incisivo central e, no máximo, a anestesia do incisivo lateral. Mas a gente não obteria a anestesia de dentes mais distantes, como, por exemplo, o canino e o premolar. Quando a gente realiza essa injeção supraperiostial, a área anestesiada vai ser a polpa do dente em questão, a raiz do dente, os tecidos moles vestibulares e o periósteo. Assim como a gente consegue ver nessa área circunscrita em azul nessa imagem. Pra fazer a injeção supraperiostial, a gente vai introduzir a agulha no fundo de vestíbulo, assim como acontece aqui nessa imagem que eu trouxe pra vocês, e sempre na região apical do dente, assim como tá representado aqui nessa outra imagem. Sempre lembrar que o bisel da agulha deve ficar voltado pro osso e que a inclinação da nossa agulha deve ter como referência a própria coroa do dente a ser anestesiado e o contorno da raiz. Então, nesse exemplo que eu trouxe pra vocês, se a gente tá anestesiando o canino, a agulha na mesma inclinação desse dente. A vantagem da injeção supraperiostial é que ela é uma técnica fácil e tem alta taxa de sucesso. A desvantagem, porém, é que ela é uma técnica que tem uma anestesia limitada, limitada a um ou no máximo dois dentes. Isso acontece porque o nosso fármaco, nesse caso, fica restrito às terminações nervosas. Então, se o cirurgião dentista deseja uma anestesia de mais de dois dentes, por exemplo, ele deveria realizar várias injeções em cada um desses dentes até que a gente consiga a anestesia de todos eles. Porém, quanto mais injeções a gente realiza no paciente, mais dor a gente provoca, mais desconforto e, além disso, a gente aumenta o volume de anestésico injetado naquele paciente. Por isso, quando a gente deseja realizar anestesia em mais de dois dentes, a injeção supraperiostial não é muito recomendada. A outra técnica de injeção da maxila é o bloqueio do nervo alveolar superior-posterior. Como a gente está falando de um bloqueio de nervo, o nosso fármaco vai ficar na região do tronco nervoso e todas as ramificações posteriores desse nervo também serão anestesiadas. Nessa imagem aqui, eu pintei em vermelho o nervo alveolar superior-posterior e a gente consegue perceber que esse nervo faz a inervação do terceiro molar, do segundo molar e do primeiro molar. Então, ele é indicado quando a gente deseja a anestesia desses três molars. Porém, eu queria que você observasse aqui, com detalhe, que o nervo alveolar superior-posterior não inerva a região da raiz mesio-vestibular do primeiro molar. Quem faz essa inervação é o nervo alveolar médio, que está vindo dessa região e está em amarelo. Então, a raiz mesio-vestibular do primeiro molar, em alguns casos, é inervada pelo nervo alveolar médio. Eu disse alguns casos porque isso pode variar de acordo com a anatomia de cada paciente. Porém, se no nosso paciente a gente tivesse esse tipo de anatomia, onde o nervo alveolar médio é quem faz a inervação da raiz mesio-vestibular, a gente precisaria fazer duas injeções anestésicas. Precisaríamos fazer o bloqueio do nervo alveolar superior-posterior, assim como acontece nessa imagem, e também a injeção supraperiostial de forma mais específica no primeiro molar. A área anestesiada pelo nervo alveolar superior-posterior vai ser a polpa do primeiro, segundo e terceiro molar, assim como está representada nessa região em azul, os tecidos moles vestibulares dessa região e o periodonto dessa região. Para introduzir a agulha, vamos tomar como referência a prega muco-vestibular acima do segundo molar. Vamos tomar como referência a tuberosidade da maxila, sempre lembrar que o bisel da agulha deve ficar voltado para o osso, e vamos avançar a agulha para cima, para dentro e para trás, formando um ângulo de 45 graus com a oclusal dos dentes e um ângulo de 45 graus com a longitudinal do segundo molar, que é o nosso ponto de referência. A vantagem do bloqueio do nervo alveolar superior-posterior é que ela é uma técnica atraumática, tem alta taxa de sucesso, e a gente consegue usar um menor volume de anestésico nessa técnica. Uma vez que a gente vai fazer uma única aplicação nessa região, e todos os ramos serão também anestesiados. A desvantagem, porém, é que essa técnica pode gerar hematomas no paciente, e temos poucos pontos de referência na hora de introduzir a nossa agulha. A outra técnica é o bloqueio do nervo alveolar superior-médio. Como se trata de um bloqueio de nervo, mais uma vez, o nosso fármaco vai ficar na região do tronco nervoso. E aqui nessa imagem, eu pintei em vermelho o nervo alveolar superior-médio. O nervo alveolar superior-médio, ele está presente em apenas 28% da população. Como eu disse pra vocês anteriormente, essa anatomia da região do nervo alveolar superior-médio, ela pode ser mudada de acordo com cada paciente. Existem grandes variações nesse nervo. A área anestesiada por esse nervo vai ser a região da distal do canino, da região dos premolares, a raiz médio-vestibular do primeiro molar, como eu tinha dito pra vocês anteriormente, e o periósteo e os tecidos moles da região vestibular desses dentes. Aqui como está representado nessa região em azul. Pra anestesiar o nervo alveolar superior-médio, a nossa agulha deve ser introduzida na prega muco-vestibular na altura do segundo premolar. Assim como acontece nessa imagem. A vantagem é que a gente consegue realizar menos injeções de anestésico e não existem desvantagens pra essa técnica. A última técnica é a técnica do bloqueio do nervo alveolar superior-anterior. Mais uma vez, como se trata de bloqueio de nervo, nosso fármaco ficará restrito ao tronco nervoso. E todas as ramificações posteriores também serão anestesiadas. Nessa imagem eu pintei em vermelho a região do nervo alveolar superior-anterior. Essa técnica também pode ser conhecida como bloqueio do nervo infra-orbitário. Isso porque os nervos estão passando pelo forame infra-orbitário. Essa técnica é uma técnica muito eficaz, porém pouco usada pelos cirurgiões dentistas. Existe um receio muito grande de lesionar o olho do paciente ao usar essa técnica, porque a nossa agulha vai ser introduzida na região do forame infra-orbital. Porém, algumas pesquisas apontam que esse receio por parte do cirurgião dentista de lesionar o olho do paciente, ele é infundado, pois a técnica pode ser muito eficaz e muito segura. A área anestesiada por essa técnica vai ser desde a região do incisivo central até a região dos premolares. Então a gente consegue anestesiar a polpa do incisivo central até a região dos caninos, a polpa dos premolares e até mesmo, em alguns casos, a raiz médio-vestibular do primeiro molar, em 72% dos casos. Também conseguimos anestesiar o periodonto e os tecidos moles vestibulares dessa região. Além disso, como o nosso fármaco vai ser injetado na região próximo ao forame infra-orbital, também conseguimos anestesia da região da pálpebra inferior, da lateral do nariz e do lábio superior. Para realizar, então, a anestesia do nervo alveolar superior anterior, precisamos introduzir a agulha na altura do segundo premolar superior em direção ao forame infra-orbitário, assim como acontece nessa imagem. O fato de ficar muito próximo do forame infra-orbitário é o que causa medo dos cirurgiões dentistas em realizar essa técnica. A vantagem é que ela é uma técnica simples, apesar do medo dos cirurgiões dentistas, e muito segura. E a desvantagem é que muitos cirurgiões dentistas não realizam essa técnica e existe uma certa dificuldade em definir as referências na hora de introduzir a agulha. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. E me fala também quais outros conteúdos você gostaria de ver aqui para o canal, que eu sempre estou lendo tudo e preparando cada vez coisas mais interessantes para trazer por aqui. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.